E é no querer e querer que caminho. Faço-me à estrada, não temo o destino. Eu trago no rosto as gotas, suor, o brilho na testa de quem acredita. Meus braços erguidos, de veras cansados, carregam o querer que a vida me deu. Meu ventre vazio, meu peito já seco, de tanto ter dado e pouco recebido. E teimo no querer que eu creio e creio no querer que eu trago. Semeio caminhos e colho os meus sonhos. Meus pés deixam marcas, levantam poeira que sobem aos céus e pintam as nuvens. E quando descanso, escrevo com paus e ramos de acássia meu nome no chão, que aqui eu pertenço, aqui eu caminho. Meu rasto é de fogo, meu sopro é o vento, meu choro é o orvalho. Amor é tempestade. E teimo no querer que eu creio e creio no querer que eu trago. Eu tenho no céu uma estrela, na terra um anjo da guarda. Quero, creio, caminho.